Os cursos superiores com pouca procura não vão abrir vagas no próximo ano letivo. A proposta do Governo já foi enviada aos Conselhos de Reitores das Universidades e Politécnicos Portugueses. A medida vai ser aplicada aos cursos que tiveram uma média de menos de 10 alunos inscritos nos últimos dois anos letivos. O documento propõe ainda que a fixação de vagas fique dependente da empregabilidade dos cursos. O Governo diz ainda que só vai financiar as novas admissões nos cursos que nos últimos dois anos tenham tido uma média de pelo menos 20 alunos inscritos no primeiro ano.